Eu ainda era um menino Quando eu saí lá do meu sertão Vim pra cidade pra tentar a sorte Mas os meus sonhos foram todos em vão Desta cidade eu não estou sozinho Mora comigo a grande saudade Ainda quero rever minha terra E matar essa dor que me invade Cidade grande eu sou tão pequeno Passei o tempo te vendo crescer Mas meus amigos estão me esperando Só voltarei quando eu vencer Sinto saudade do interior Pro meu sertão eu vou voltar, eu vou Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Eu ainda era um menino Quando eu saí lá do meu sertão Vim pra cidade pra tentar a sorte Mas os meus sonhos foram todos em vão Nesta cidade eu não estou sozinho Mora comigo a grande saudade Ainda quero rever minha terra E matar essa dor que me invade Cidade grande eu sou tão pequeno Passei o tempo te vendo crescer Mas meus amigos estão me esperando Só voltarei quando eu vencer Sinto saudade do interior Pro meu sertão eu vou voltar, eu vou Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Sinto saudade do interior Pro meu sertão eu vou voltar, eu vou Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor Eu quero ver os passarinhos cantando Na minha terra onde existe amor